Bom, pessoal, a ideia dessa aula é a gente dar continuidade à parte de proteína. Então, tem uma aula só sobre proteína aí no canal, com aspectos mais gerais sobre proteína, e nessa aula a ideia é a gente colocar, fazer uma relação entre o consumo de proteína e o treinamento de força. Embora no final também vá dar uma recomendação para treinamento de resistência, esse treinamento aeróbico, mas a maior parte dos estudos são concentrados com treinamento de força, porque ele vai ter uma relação direta com o ganho de força e, consequentemente, também o ganho de massa magra, massa muscular. Essa aula tem um alicerce que é chamado Nutrição Esportiva Baseada em Evidências. O que é isso? Quando a gente fala que algo está baseado em evidências, a gente está querendo dizer que está baseado em evidências científicas, ou seja, um determinado suplemento, uma determinada estratégia, seja para melhorar a força, hipertrofia, desempenho, ela precisa ter um arcabouço de suporte do ponto de vista científico, ou seja, precisa ter estudos controlados, que tenham testado em diferentes populações, em diferentes grupos, e que mostrem uma tendência se aquilo funciona ou não. Então, só para dar um exemplo, quando eu pego um estudo chamado meta-análise, o que é um estudo de meta-análise? Ele faz um apanhado de estudos, ou seja, faz uma varredura do que tem na literatura sobre um determinado assunto, e aí ele tenta quantificar se aquela intervenção que eu estou investigando, ela de fato causa o efeito que eu espero. Então, sei lá, proteína e treinamento de força. Então, ele vai fazer uma varredura, se tiver 30 estudos na literatura, 30 artigos sobre isso, ele vai selecionar os 30 e vai mostrar, olha, desses 30, a maioria mostra que a suplementar com proteína aumenta a força. Então, essa é uma espécie de baseada em evidência, né? É diferente de alguém falar assim, ah, eu treino força, comprei esse suplemento e estou sentindo bastante efeito. Então, o suplemento funciona. Isso não é baseado em evidências. Por quê? Porque toda vez que alguém toma um suplemento, sabendo o que tem nele, quais são os seus potenciais benefícios e efeitos, você já automaticamente, psicologicamente, se prepara para aquilo funcionar. Então, existe um... Isso é chamado de efeito placebo. Se eu der alguma coisa para você e dizer, olha, isso aqui vai te fazer bem, a chance de você acreditar e de fato fazer bem é grande, mas não necessariamente é aquela substância em si que está fazendo efeito, e sim a ação psicológica. Quando a gente vai para estudos científicos, isso é controlado por uma coisa chamada desenhos duplo-cego, que nem sempre é possível, mas o que é o desenho duplo-cego? Quem está dando a substância não sabe o que está dando para não criar uma expectativa do avaliador, e quem está recebendo também não sabe o que está recebendo para não criar uma expectativa do avaliado. Então, a maior parte do que a gente vai discutir aqui é isso, é baseado em evidência, né? Bom, então, é preciso relembrar aí para que serve treinamento de força, por que as pessoas fazem treinamento de força. Bom, a primeira conclusão óbvia é para ganhar força. Aí tem diferentes tipos de treinamento, que não é o foco da aula, treinos direcionados à força máxima, resistência de força, força explosiva, enfim. Você pode direcionar esse ganho de força para uma capacidade física em específico. Mas, o treinamento de força também tem como objetivo ganho de massa magra ou massa muscular, e ou, né, ou seja, em paralelo também, uma redução da massa gorda. Então, basicamente, o treinamento de força também é utilizado por questões morfológicas, né, estéticas de ganho de massa magra, massa muscular ou perda de massa gorda. Ganho de massa magra está destacado aqui, porque é onde vai se relacionar com o consumo de proteína. Então, como eu falei no início, é uma aula baseada em evidência. Então, eu peguei essa revisão mais recente que saiu, é uma revisão sistemática com meta-análise e meta-regressão, investigando os efeitos da suplementação de proteína sobre os ganhos decorrentes do treinamento de força. Então, resistance training, em inglês, é treinamento de força, né, sobre o ganho em massa muscular e força. Então, as duas coisas que a gente falou, né, o treino para ganhar força e o treino para ganhar massa muscular. Então, essa revisão vai atacar especificamente isso, ver o quanto a proteína, a suplementar com proteína, ajuda ou não a ganhar massa muscular e ganhar força. Então, começando pelo ganho de força, né, aqui é um, essa foto aqui, esse gráfico, é muito comum em revisões sistemáticas, em meta-análise, né. O que é isso? Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, a gente tem aqui uma série de estudos. Então, cada linha dessa é um estudo. E aqui é a média do efeito da suplementação de proteína e a variação que existe naquele grupo em relação ao efeito. Veja que tem uma linha aqui, então, isso vai ser, para cada estudo vai ter uma média de efeito do estudo, que o que o estudo encontrou, e uma variação dentro da sua amostra. Essa linha vertical aqui cruza sempre no zero, que significa efeito nenhum. Se a média cair exatamente no zero, que nem esse aqui, significa que nem ajuda, nem melhora. Aí, você tem os lados. Para cá, anda a favor da proteína. Então, se a média deslocar para cá, ela está... Aquele estudo mostra efeito da proteína. Então, por exemplo, esse estudo aqui deslocou a favor da proteína. A proteína, naquele estudo, faz um efeito significativo. O contrário é verdadeiro. Se andar para o lado, é a favor do controle, o que significa que a proteína está piorando o ganho de força. Então, um exemplo aqui, esse estudo aqui, ele caiu para baixo do zero. Então, esse estudo mostra piora com a proteína. Bom, mas e o que essas barras de variabilidade da amostra indica? Indica que se cruzar a faixa zero, se ela comer aqui a faixa zero, é que é incerto se o efeito é esse mesmo. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, a gente poderia olhar na média e falar é a favor do controle, a proteína piora. Mas como as barras de variação passam ao zero, a gente tem que concluir que aquilo, que na verdade é incerto. Ou seja, tem pessoas que a proteína está fazendo efeito a favor da proteína aqui, para alguns indivíduos. Na média, não, mas para alguns indivíduos, sim. Então, o que a gente esperaria em um estudo individual? Para eu falar que a proteína tem efeito, de fato, seria como esse estudo do Hoffman aqui em 2007. Se eu ler essa linha aqui, eu tenho uma média a favor da proteína e as barrinhas não cruzam o zero. Então, aqui é um efeito que a gente poderia chamar de genuíno. Mas qual é a vantagem de você fazer uma meta-análise? É que você não precisa fazer isso estudo por estudo. Você pode também... Como esses estudos experimentais têm uma limitação, quem faz pesquisa sabe disso, não dá para ficar recrutando 100, 200 indivíduos para fazer um estudo. Então, uma meta-análise tem a vantagem de ir somando as amostras e aí vai ganhando poder estatístico. Então, eu vou somando as amostras e os efeitos de todos os estudos. Quanto maior essa bolinha aqui, mais peso o estudo teve na meta-análise, na síntese dos resultados. Então, esse estudo teve um peso menor, esse aqui teve um peso maior, pelo tamanho da bolinha aqui. E aí, no final, é possível você fazer um effect size, um efeito médio ou esperado de todos os estudos juntos. Então, por exemplo, aqui, todos esses estudos daqui para cima são de indivíduos que não eram treinados. Então, está mostrando aqui que existe um ganho de força, mas bem em cima do zero aqui, bem pequenininho, mas existe a favor ainda um pouco da proteína. Quando a gente vem para indivíduos treinados, olha como já tem bem menos estudos. Só tem quatro nessa revisão. Então, só quatro estudos na literatura verificaram se suplementar com proteína aumenta o ganho de força em indivíduos que já treinavam força. Então, daí já tira a quantidade de especulação que existe nesse negócio. Bom, e aí, fazendo uma síntese para os treinados, aí você vê que esse losango se desloca mais para cá. Então, você pode, a partir desse gráfico, concluir. Bom, então, para treinados, a proteína faz mais efeito no ganho de força do que para indivíduos não treinados. Ou seja, indivíduos não treinados, só bastaria treinar que não precisa ficar pensando em suplemento. E indivíduos treinados, como já seja mais difícil ganhar força, uma suplementação poderia ajudar. Mas você agora já sabe também que existe uma limitação de fazer a extrapolação apenas com quatro estudos. Essa é a vantagem de você fazer a leitura das coisas baseada em evidência e não em achismo. E aqui, no final, tem o total. Ou seja, se eu considerar se é treinado ou não treinado, eu vou ter uma visão mais geral da coisa. E aí, obviamente, é quase que a metade entre esses dois. Não é a metade exata, porque tem mais estudos aqui do que aqui. Então, a favor da proteína e no ganho de força. Aí, agora, fica fácil fazer a leitura para tudo. Então, se eu pensar em massa magra, eu tenho praticamente uma repetição do que a gente viu na força. Para não treinados, parece que tem um pequeno efeito aqui, mas não é nada significativo. Já para treinados, eu tenho um ganho com proteína quando eu faço uso de proteína, para quem é treinado. Mas, de novo, só quatro estudos. E aí, na hora que eu faço todo mundo junto, tem um pequeno benefício de fazer o uso de proteína. Então, essa é a leitura que a gente faz. Agora, está bom. A gente está dizendo que, se eu aumentar a quantidade de proteína ingerida durante o dia, então, se eu aumentar meu consumo diário proteico, eu vou ganhar tanto mais força quanto mais massa magra. Então, o enfoque agora é só na massa magra, porque essa figura, ela representa bem o quanto de proteína a gente precisa para aumentar o ganho de massa magra. Então, cada bolinha dessa é um estudo. Aqui é o quanto eu ganho de massa magra em quilos. Então, zero significa que eu treinei, suplementei proteína e não ganhei nada. Um, eu ganhei um quilo. Dois, eu ganhei dois quilos. Três, eu ganhei três quilos. Então, se eu pesava 70 e aumentei para 71, eu ganhei um quilo. Para baixo é o verdadeiro, se eu perdi massa magra. Então, se eu pesava 70 e baixei para 69, eu perdi um quilo. Então, cada bolinha é um estudo. E aqui, no eixo X, vai mostrando o que acontece em cada estudo conforme aumenta a quantidade proteica ingerida. Naquela aula de proteína, eu falei que a recomendação para indivíduos sedentários é de consumo de uma grama de proteína para cada quilo de peso por dia. E aqui, o que a gente vê? Se a gente ficar em 1, que é onde está aqui, era para estar aqui essa bolinha, esse 1, se eu fizer a ingestão de 1, provavelmente eu tenha pouco impacto nessa linha aqui, que é uma regressão. Então, eu tenho aqui pouco impacto no ganho de massa magra. Se eu for aumentando esse consumo, aumentar para 1,2, 1,4, 1,6, isso vai aumentando proporcionalmente o ganho de massa magra. Então, significa que aumentar de 1 para 1,6 gramas quilo dia de proteína, aumentar o meu consumo diário proteico, vai fazer com que eu ganhe mais massa magra. A gente pode até fazer aqui uma especulação. Então, aqui eu tenho mais ou menos, se eu aumentar de 1, que eu teria um ganho inferior a 1,5, para 1,6, eu teria um ganho de 1,5, ou seja, 1 quilo a mais de massa magra por conta de aumentar a suplementação de 1,0 para 1,6. Mas o que esse estudo também mostra? O que daqui para frente, se eu continuar aumentando o consumo proteico, para aumentar para 2, 2,4, isso entra em uma espécie de platô, ou seja, não há mais ganho adicional em comer mais proteína. Então, o ganho que eu tenho aqui de 1,5 quilo de massa magra consumindo 1,6, é o mesmo ganho que eu vou ter se eu consumisse 2,2. Então, 1,6 é uma espécie de limiar a partir do qual, se eu consumir mais do que isso, não tem nenhum ganho adicional. Contudo, como dá para ver, os pontos estão bem dispersos em relação a essa reta, o que significa que existe um erro nessa estimativa, isso não é 100% preciso. Esse erro está representado por essa setinha aqui, que para a gente interessa para mais. Ou seja, quando eu falo que 1,6 é esse limiar de onde para de ter ganho, aumentando a quantidade de proteína, na verdade, existe um erro e isso pode ser até 2,2. Então, na prática, eu posso falar o seguinte, bom, então, se eu consumir 2,2 gramas quilo por dia, é o máximo que eu deveria consumir, mais do que isso, eu já estaria exagerando. Então, algo entre 1,6 e 2,2 seria a recomendação para quem faz treinamento de força para aumentar o ganho de massa magra. Esse estudo aqui é com um estudo só mostrando que, de novo, você deve se preocupar mais para quem é treinado. Então, aqui o rosa claro é um indivíduo sedentário, os atletas de força é o rosa escuro. Então, aqui está mostrando não o ganho de massa magra, mas sim a síntese proteica, que agudamente, para você ganhar a massa magra, você tem que aumentar a síntese proteica. A grosso modo seria isso. Então, o que a gente tem aqui? Se o indivíduo é sedentário, não adianta ficar aumentando a ingestão proteica, porque a síntese proteica não responde. Então, não faz sentido para quem não treina aumentar o consumo de proteína, esperando que isso vá aumentar a síntese proteica e ganhe de massa muscular. Isso já coloca uma questão óbvia, mas que pouca gente se preocupa, é que o mais importante para ganhar massa muscular é treinar, independente do consumo de proteína. Quando eu treino força, aí, obviamente, que se eu aumentar o consumo proteico, eu tenho um ganho adicional em síntese proteica. Mas isso também é limitado. Se eu só aumentar aqui mais um pouco, aumentar bastante aqui a quantidade de proteína ingerida, isso não se converte em maior sim. Então, a mensagem que isso aqui dá é, bom, para ganhar massa magra, o mais importante é treinar. Que tipo de treino? Treinamento de força. É necessário aumentar a ingestão proteica? Sim. Quanto? Um pouquinho a mais, né? Vamos dizer que alguém que consome, na média, com um consumo diário de 1 grama quilo, é basicamente dobrar esse consumo e é suficiente. Então, tem gente que come 3, 4 gramas quilos, e isso não tem nenhuma evidência suportando essa quantidade toda. Outra preocupação, quando se fala em treinamento de força e ganho de massa magra ou síntese proteica, é, tá bom, eu preciso aumentar a ingestão proteica. Mas em que momento eu devo ingerir essa proteína? Então, ficou muito comum esse negócio do timing, né? O que é o timing? Ah, eu tenho que consumir isso antes do treino, durante o treino, depois do treino? Então, quando se fala em timing, a discussão gira em torno. Vou suplementar 1 hora antes do treino, durante o treino, depois do treino, né? Nesse período perto do meu treinamento. Por que isso, né? Aqui, nesse exemplo, tem aqui. Você terminou o exercício, aí deu 1 hora após o término desse exercício, o que acontece com o balanço proteico, né? Ou seja, com a síntese proteica. Então, ela está a favor do déficit, né? Ou seja, eu estou tendo mais degradação de proteína do que síntese. Aí, se eu faço a ingestão de proteína, que nesse caso, um shake, um líquido, né? De 500 ml, que tem 6 gramas de aminoácidos essenciais, né? Junto com o carboidrato, mas isso é indiferente. Aí, eu venho aqui e aumento, faço essa ingestão, olha o que acontece com o balanço proteico. Ele inverte. Então, aí, você pode chegar à conclusão de falar, opa, então, se eu tomar proteína imediatamente após o treino, ou meia hora, uma hora após o treino, eu inverto o balanço proteico e vou ter mais ganho de massa magra. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui nós estamos mostrando balanço proteico, ou seja, agudo. Eu não sei se isso daí, repetido ao longo do tempo, gera mais massa magra, né? A gente precisa investigar isso. Então, aí, eu peguei essa revisão, e aí, sistemática, que tem, foi publicado agora, foi publicado em 2013, que mostra o efeito do timing, né? Da proteína no ganho de força e hipertrofia. Então, é uma meta-análise, né? E aí, de novo, a gente já sabe ler aqui meta-análise, eu tenho uma lista de estudos, e aí, eu tenho o total aqui, né? Então, o que está mostrando? que existe uma tendência da média, ou seja, do timing, fazer efeito a favor do tratamento. Mas veja que isso aqui é bem pequenininho, ou seja, está abaixo de meio, e a variação está cobrindo o zero. Então, significa que, para ganhar o time, o efeito do time sobre o ganho de força, ele é questionável. Não tem uma evidência suportando isso, né? O mesmo para a hipertrofia. Embora, para a hipertrofia, você veja aqui uma pequena vantagem, né? E é significativo isso, né? Ou seja, a favor do time. Então, eu tenho aqui, ó, um ganho de... Efect size aqui é medida em desvio padrão, não vou entrar nesses detalhes aqui, porque vai complicar demais. Mas aqui, eu tenho um ganho, né? Quando está acima do zero, eu tenho um ganho a favor do timing da proteína, e veja que não cobre o zero. Então, aqui seria um efeito genuíno. Ou seja, eu poderia falar que o timing influencia na hipertrofia. Ou seja, não influenciaria no ganho de força, mas influenciaria na hipertrofia. Só que, quando a gente fala isso, a gente pode pensar assim, tá, mas... Será que é o timing que está fazendo diferença? Ou será que a quantidade total diária de proteína que eu consumo é mais importante do que o timing propriamente dito? Ou seja, será que eu deveria me preocupar mais em que momento vou comer a proteína ou deveria me preocupar mais com o total de proteína que eu vou comer? Então, aqui, esse é um modelo, é o mesmo do anterior, é de hipertrofia, só que agora ele está ajustado para o total de proteína consumida. E aí, quando eu ajusto, né? Se você olhar ali, ele estava perto de 0 a 25 sem o ajuste. Isso aqui cai quase que pela metade e deixa de ser significativo. Ou seja, já invade o zero aqui. O que nos leva a concluir o seguinte, o timing, ele não tem tanta importância ou ele não tem evidências de que ficar consumindo proteína antes, durante e após o treinamento é melhor do que você consumir em outros momentos. Desde que você mantenha um consumo diário adequado. Então, a partir do que a gente viu até aqui, se eu aumento o meu consumo proteico, chego a 2 gramas quilo por dia, eu tenho um consumo adequado e talvez não faça diferença se eu vou consumir isso de manhã, tarde, à noite, ou vou consumir antes ou depois do treinamento. É claro que você não vai fazer uma única refeição e comer tudo de uma vez, né? Então, o ideal é você pegar essas 2 gramas e distribuir ao longo do dia, né? Fazer um balanço ali em cada refeição. Mas isso chama atenção e destaca que o consumo total proteico é mais importante do que o tempo que vai ser ingerido. Uma outra discussão é o tipo de proteína, né? Então, que proteína que é boa? Qualquer proteína? Então, a recomendação é que se faça o uso de proteína de alto valor biológico. O que é isso? São as proteínas que têm grande parte dos aminoácidos essenciais, né? Em proporções adequadas. Então, exemplo de proteína de alto valor biológico, a proteína de todas as carnes, leite, ovo e também a proteína de soja. A gente pode também fazer uma definição mais restrita, restrita, mais estricto senso, que proteína de alto valor biológico também deveria ter uma grande quantidade de leucina, que seria um aminoácido essencial que também poderia ser sinalizador de via de hipertrofia. A gente vai ver também que nem necessariamente isso é importante, mas... Então, um exemplo aí de uma proteína, né? Bem estudada, um suplemento, é o famoso whey protein. Whey protein, se você traduzir para o português, significa soro do leite. Então, o que é o soro do leite? Quando você pega o leite para fazer queijo, aquilo sobra uma parte, um soro, e esse soro ainda é rico em proteína. E isso é chamado de whey protein. A vantagem dessa proteína que está no soro do leite em relação ao que ficou na parte, vamos chamar, sólida, né? Que é conhecida como caseína, que é a parte sólida desse composto, é a velocidade com que é absorvido. Então, a whey protein tem a vantagem de ser uma proteína rapidamente absorvida no intestino, por isso que ela ficou tão famosa. Bom, mas e aí? É melhor consumir o whey protein? Tem que suplementar? Não tem? Então, eu peguei essa meta-análise aqui, que investigou, essa daí foi agora em 2019, que investigou se a suplementação com o whey protein durante treinamento de força aumenta, muda a massa corporal e a força muscular, né? Então, aqui, esse... Aqui você tem, então, para indivíduos saudáveis e para indivíduos com alguma patologia. Eu não vou entrar aqui na parte de patologia, que não é o foco da aula aqui, né? Então, você tem o grupo que treina a força, RT, resistance training, que usa placebo. E aqui você tem o WPRT, que é o Whey Protein Resistence Train, né? O grupo que treina a força e suplementa com o Whey Protein, né? Então, aqui é sobre... sobre o ganho de massa magra, né? E o que a gente vê aqui? Que o Whey Protein, ele tem uma... um ganho, uma vantagenzinha aqui na média em relação ao placebo. Então, você poderia concluir, ah, então é bom usar o Whey Protein para ganhar, massa magra. Você também poderia questionar o seguinte, mas ganhar do placebo é fácil, né? Ou seja, qualquer... Por que que é o... Por que que não pode ser outra proteína? Por que que não pode ser da comida? Então, o Whey Protein teria que ganhar de outro tipo de proteína, não ganhar do placebo. Isso a gente já viu, que aumentar o consumo proteico ajuda no ganho de massa magra. Mas, assim, não é nenhuma... nenhuma vantagem explícita usar o Whey Protein para ganhar do placebo, né? Então, a gente tem que investigar um pouco mais isso. Então, eu peguei esse outro estudo aqui, aqui já não é mais uma meta-análise, é um estudo mesmo, que fez e mediu essas coisas, né? Mas eu achei um estudo bem completo, então, eu achei interessante isso a gente trazer aqui. Então, a gente tem o efeito do Whey Protein, agora ele vai enfrentar outras proteínas, proteína do soja, leucina, ou seja, um aminoácido essencial, durante 12 semanas de treinamento de força, sobre, né? O efeito sobre o quê? Sobre a força, sobre a composição corporal e sobre adaptações do músculo esquelético e do tecido adiposo, né? Feito com homens em idades de colégio. Aí deve ser mais ou menos 20, 20 e poucos anos. Bom, aí o que a gente tem aqui? Ganho de força. O que aconteceu aqui? Aqui é a força em 3RM no agachamento. Então, por exemplo, no placebo, antes do treino, conseguia fazer 3RM com 70 quilos, aumentou para 111. Aí vem os grupos, leucina, whey protein. Aqui são 2 grupos de whey protein e aqui a proteína de soja, né? E aí você vê que todos eles ganham. E não tem diferença entre o placebo e nenhum dos tipos de proteína. se você olhar aqui no supino, no supino, você tem também o mesmo efeito, exatamente o mesmo resultado. Quando você vem para ganho de massa magra, é a mesma coisa. Então, todo mundo ganhou massa magra, que o placebo aumentou a massa muscular de 36,5 quilos para 38,9 e todos eles aumentaram também. esse G vezes T aqui, se você olhar, está sempre maior que 0,05 de baixo, G vezes T, tanto aqui quanto aqui, indica o seguinte, tá, só tem um efeito do treino mesmo, eu treinei, ganhei. Não treinei, não ganho, mas colocar mais proteína faz pouca diferença. Isso significa, e por que isso era esperado, né? Lembra que no começo da aula a gente falou que, ó, para quem é não treinado, eu começo a treinar, provavelmente não vou ter muito benefício de colocar mais proteína, só o treinamento vai dar conta disso, a não ser que você tenha um déficit, uma deficiência proteica natural, mas não é o caso nesses exemplos que eu estou dando, né? Então, no final das contas, aqui, esse estudo mostra que o treino, ele sobrepõe qualquer uso de suplemento, talvez se fossem indivíduos treinados, a gente poderia ver um benefício aí adicional de proteína, como as metas, as meta análises estão mostrando, mas, reforça aí que a preocupação com o tipo de proteína, se todas forem de alto valor biológico, talvez seja excessiva também, não há necessidade desse tipo de preocupação. ainda falando sobre leucina, acho que esse é um estudo que acabou de publicar, ainda está na fila de impressão do Medicine Science 2020, é lá do grupo feito lá pelo pessoal da USP, lá do Bruno Gualano, do Guilherme Artioli, do Hamilton aqui também, o que que eles mostraram, então eles fizeram aí um estudo com 12 semanas de treinamento de força, com um grupo suplementando leucina e um grupo placebo, e aí o que que eles viram, o consumo de proteína desses indivíduos já era o dobro do recomendado na literatura, ou seja, se o recomendado é 1 grama quilo dia, eles consumiam quase 2, está aqui, 1.8, mais ou menos, 0.4 quilo de proteína, desculpa, 1.8 grama de proteína para cada quilo de peso por dia, então se o recomendado é 1, eles estão beirando a 2, aqui perto de 2, então quase o dobro, e aí se você já consome o dobro do recomendado, aí se suplementar com leucina ou placebo vai fazer pouca diferença, tanto no ganho de força, que eles mediram em um leg press, um RM em leg press, quanto na área de secção transversa do músculo, uma medida que você faz com ressonância magnética, então mostrando aí que o mais importante talvez seja a quantidade total de área de proteína que você consome. E com isso a gente meio que chega no fim aqui da aula com algumas recomendações, então a primeira delas, se preocupar principalmente com o total de proteínas durante o dia, então a gente falou lá de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso para atletas de força, hipertrofia, quando eu digo atletas praticantes de força, hipertrofia, e escolher as proteínas de alto valor biológico. Você pode distribuir isso durante as refeições, você pode também por questões psicológicas, porque mal não faz, você pode reservar então um pouco de proteína para o pós-exercício, não que haja evidência científica de que isso vai fazer diferença, mas a pessoa se sente bem, ela quer consumir mal também, ninguém mostrou o que faz. Então, as recomendações são bem simples, escolha proteínas de alto valor biológico, atinge uma quantidade suficiente que está entre 1,6 e 2,2, e distribua isso ao longo das refeições, não tem por que criar mais complicação além disso. aqui uma recomendação que atletas de endurance, quem faz maratona, quem faz corrida, ciclismo, não está interessado em hipertrofia, mas também precisa aumentar o seu consumo proteico, não na mesma quantidade, porque o foco não é hipertrofia, mas como você faz exercício, aplica a força, então você precisa ganhar algum nível, algum ganho de força que você precisa ter e tem, então aumentar não pode ser igual ao sedentário, então se o sedentário é 1 grama por quilo, você pode chegar até 1,4 para atletas de endurance, que funciona bem. Beleza? Bom, era isso, acho que a aula ficou bem sintética, mas eu quis também passar uma ideia de algo que fosse baseado em evidência, ou seja, que você procurasse quando tivesse dúvida, montar a sua estratégia baseada no que existia evidência científica. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.